Fala aí galera, beleza? Aqui é o Pedro, e vocês sabem né O meu canal Pedrinho Gamer 128, que vai estar aí na descrição Vai ser o seguinte Eu não vou estar gravando Eu vou estar gravando aqui pro meu primo Porque já que ele tem 6 anos, ele vai aprender Muito a gravar Então eu vou estar gravando o primeiro do ano aqui E eu vou gravar, entende? E aí primo, dá uma Meu Deus, que o cara fica de dinheiro Meu Deus, que o cara fica de dinheiro Meu Deus, que o cara é esse? Era o Superman, era o Superman, né? Era o Superman Aí vocês sabem, eu vou ficar de dinheiro Tá muito alto É Batman É Batman É Batman É Batman É feio, é feio Como é que diz Esse cara não quer Sim O cara é uma clara Ok Pessoal, se vocês quiserem entrar no mesmo mapa que o Bernardo e eu É só Eu vou botar o nome do nick dele aqui no bloco Da descrição Aqui na descrição Aí vocês vão poder jogar junto com ele E adicionar ele Não é isso, Bernardo? Sim Aí o Bernardo vai ter um montão de amiguinhos Gente, hoje eu tô Esse é meu telefone Mas ele tá tudo quebrado Não dá pra nem ficar no mesmo É, o Bernardo não tá com muita condição de celular aqui Então eu tô ajudando ele a gravar Pra ele ter um canal no YouTube Pela primeira vez, né Bernardo? É Porque Pessoal Eu tenho um problema Sabe por que que eu não tô fazendo muito vídeo? Que eu parei? Então É porque Muitas pessoas já passaram por isso Eu tenho que Para Para eu encerrar os vídeos Eita Para eu encerrar os vídeos Eu vou ter que Fazer uma Uma senha Um e-mail Que Que é difícil Aí A minha mãe vai me ajudar Aí eu vou poder gravar finalmente E eu vou pedir pra minha mãe me ajudar E amanhã, Bernardo Vai ter vídeo novo, hein? Se prepara Que você que vai gravar Você pode até pesquisar na internet Como você pode Gravar o vídeo Eu Descrevo A Gwen A Gwen A Gwen A Gwen A Gwen Eu sei Vou deixar de ser gravado Mas aí, Bernardo É o seguinte Aqui o nosso objetivo É O nosso objetivo É apenas ser o super herói Só que a gente tem que proteger Nossas casas E impedir que eles Que os outros três aqui Tipo Esse aqui é o Homem Aranha? Você é como O Aranha de Ferro? Hum Vou ver aqui O Bernardo tá com a skin padrão Porque eu ainda não ensinei ele A como botar a skin dele E esse Não, esse é o Superman Ele que invadiu aqui Aquele ali é do Batman Que a menina acabou de entrar na base do Superman ali Batman vs Superman Pessoal E... Bernardo, você já viu o filme do Vingadores dos Ultimatos? Hein, pessoal? Foi muito legal O que que aconteceu aqui, véi? Propaganda Propaganda Pronto, pessoal Já parou a propaganda aqui E tá carregando um negócio aqui do Bernardo Porque o celular dele não é muito bom, né? Tá tudo quebrado E não dá certo Então... Cadê minha barraca? Essa aqui? É, minha barraca Barraca Eu falei Barraco Aqui Então Eu já... Já que eu ganhei muito dinheiro Hum... Vamos construir aqui A primeira parede A segunda parede E a terceira a gente economiza Opa Ah, essa portinha aqui eu não consigo Opa, agora eu consigo Porta Laser Essa porta aqui é muito útil Hum... Laser Fingers Não dá Tem que esperar Aqui Deve ter ganhado dinheiro pra comprar os itens Aí eu vou poder batalhar com todo mundo que tá lá fora Pra mais um pouquinho Pessoal, já consegui o dinheiro Agora eu vou poder comprar o item aqui que o Bernardo quer Que eu uso Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Eu não sei usar Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Bernardo Que que é isso? Que que é isso, cara? A minha fábrica é de quem? É de quem? Por favor, me explica Me explica É do Homem de Ferro Que que é isso do Homem de Ferro, pessoal? Alguém me explica aí Quem é esses indicadores aí? Me explica Que arma é essa? Ah, eu quis ver Eu tenho Pantera Negra Para Eu só quero Eu quero procurar do Pantera Negra Porque eu preciso de muito Pantera Negra Esse é o Pan... Esse é o Pantera Negra Pessoal, a gente vai ganhar muito dinheiro agora Ah, eu vou ter que chegar primeiro 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 Chega primeiro Chega primeiro Não, ele vai... Me matou Filho da mãe Essa menina aqui Tá me enchendo aí Opa Agora ela não escapa Agora tem uma árvore aqui Que eu vou ganhar Eu vou ganhar dela Nem que seja a última coisa que eu faço Eu vou matar É, isso é uma coisa não muito agradável Eu ganhei uma AWM Que que é isso? Que arma é essa? Ok, né? Parece uma Sniper Não, isso não tem nada a ver com uma Sniper É um arpão É um arpão O que que eu vou fazer? Isso é um arpão Cadê ela? Cadê ela? Ela sumiu Tem um cara ali, ó É que eu não Tentando atirar nele Ah, não dá Não dá pra atirar Dinheiro, 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 dinheiro Não, você não vai? Não vai, não vai Não Pegou Ok, a gente tá economizando muito dinheiro É Que a gente acabou Isso é muito vídeo Não espera, não Eu vou parar quando der 15 minutos de vídeo De gravação O seu vídeo vai ter um pouquinho de tempo O que que é isso? É luva É luva do Homem de Ferro Que da hora Agora eu posso tirar Realmente o Homem de Ferro Que da hora Tanto Isso Isso aqui é a arma Uh Vai cá, meu irmão Uh Uh Vai cá Atira aqui Atira aqui Atira aqui Atira aqui Atira aqui Deixa Não fazer o vídeo Pera aí, cara O vídeo nem deu 15 minutos ainda Mas Pera Só deu 7 É, só deu 7 minutos Agora Agora Vamos Botar aqui A Terceira parede Aí depois a gente Bate pra 4 Aqui Eu vou cortar o vídeo aqui, pessoal Pessoal A gente tá ganhando muito dinheiro aqui Muito rápido Porque tá caindo muita caixa aqui Por pé E eu tô usando essa luva Pra chegar mais rápido nelas Né, Bernardo? Eu tô muito rápido Com essa luva Essa luva é muito eficaz Ok Eu só tenho Eu só tenho 1.300 Alguma coisa Eu tenho que economizar Eu vou ficar na esteira aqui, ó Se isso fosse na esteira, né? Mais ou menos Esse negócio é mais rápido Que droga Eu quero realmente voar Igual o homem de ferro Eu gosto muito do homem de ferro Não, mas eu tenho Eu prefiro mais É o Pantera Negra Porque eu tenho duas coisas Do Pantera Negra Eu tenho um boneco Do Pantera Negra E uma caneca Lembra, Bernardo? Que a gente ganhou na Páscoa Você ganhou um copinho E eu ganhei uma caneca Lembra Que você foi lá na minha casa? Lembro Aí você ganhou um ovo de Páscoa Eu comi tudo Aí a gente ganhou presente O Bernardo ganhou um copinho, né? Mas qual é? É no dia que você foi lá na minha casa Aí o seu presente foi um copinho O meu foi uma caneca Do Pantera Negra Lembra? Mas qual foi o meu? O seu foi um copinho Mas qual? O seu copinho Era como Não era de um super-jão É dentro de pessoa Ou de alguma coisa? É, pode Eita, eu travei aqui na máquina 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 Eu entrei dentro Eu entrei dentro Que louco Como é que Tem uma vida aqui dentro? Pessoal, me ajuda aqui Eu vou ter que dar reset Despedacei Ele é lego Mas Opa, tem uma caixa ali Tem uma caixa Tem uma caixa ali Tem uma caixa Tem uma caixa Tem uma caixa Pega, peguei Pessoal, ganhei 5 mil Ganhei 5 mil Ganhei 5 mil Ganhei 5 mil Enche mais o que 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 importa Eu como uma torta Bernardo, você gosta de chaves? Gosto Foi sem querer Querendo Não, é uma luva A luva O laser Também Vou procurar isso Vem, ó Eu vou ganhar Eu tô confiante Não Eu pego Ah não Ele pegou Filho da mãe Ele pegou Eu só peguei uma Eu nem sei quanto que eu ganhei Pessoal Volta aí no vídeo E vê quanto que eu ganhei E me corrija E corrija eu e Bernardo Nos comentários Porque eu não sei Eu não Eu não me lembro Qual que eu ganhei Pessoal No canal No link da descrição Do canal do Bernardo Vai ter o meu canal E o canal do Yane Que tá na descrição Do meu Ah, que noite Chegou A menina Pera Eu travei Pessoal Pausa Pessoal Voltei aqui Porque teve um errozinho De gravação Né, Bernardo Oxe Eu tô dentro da Eu nem sei Mas onde eu tô Vamos virar aqui Bernardo Eita Meu Deus Vamos procurar Alguma caixa aqui Vamos ficar voando aqui De boaça Opa 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 Desistiu, amigo Não Eu tô falando com Amiga Ganhamos duas caixas Mas eu não tenho Algumas ideias Mas eu não sei O resto Mas eu tô com Oito mil E pessoal Tem aquele famoso meme Né Que todo mundo sabe Quem não sabe Eu vou falar É demais Oito mil Quem tem Botão de memes Pode clicar nele aí E manda pro Bernardo Se ele tiver um Twitter Né Mas ele não tem Foi mal Penado Ultimate Tupi Granio Oi Opa Ainda tem dinheiro Ih Que que eu Fui nisso Ah Esse é nove mil Que droga Caraca Isso o bagulho Dez mil Vamos procurar mais Eu não sei nem o que eu tô falando, meu irmão. A fábrica de quem? Deixa eu ver. Eu sei que ela ali é do Superman, mas essa daqui é do Spider-Man. Eu tô viajando aqui. A que tá do lado do Batman e o do Pantera Negra. Pega a minha, pega a minha. Rápido. Rápido. Peguei. Peguei. Caraca, Bernardo, foi a tempo, hein? Eu fiz bala nessa. Não ganhei uma arma. Foi uma arma porra. Ganhei a mesma arma. Opa, dinheiro, 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 dinheiro. Dois. Eu ganhei 500 no primeiro. E eu ganhei nesses 650. Caraca, eu tô muito rico nesse vídeo. Pera, vamos comprar aqui o teto. O segundo chão, no caso. Tô voando. Que nem um boladão. Oi, Bernardo. Pera aí que eu tô... É, acho que o vídeo pode terminar, né, Bernardo? Sim. Então, pessoal, eu vou deixando... Parece que esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like. Se inscreve no canal. E compartilha esse vídeo. Por favor, compartilha. Que aí, quando o Bernardo ganha um inscrito, ele pede uma pizza, né, Bernardo? É. E eu compro um outro. Então, tchau, pessoal.